O meu canto vem do manga e respeita a minha história Ouvir com adição o que eu te digo agora More na casa comigo, canto e mostre minha bravura Porque eu fui criado com farinha e rapadura O trio Canguleiro surgiu nas rocas, né? Os três, os componentes do trio somos das rocas E a gente participava dos projetos sociais que aconteciam Principalmente os grupos de cultura popular Tem muitos artistas, como vocês sabem, nas rocas Como o Carlos Enns, que é a inspiração do grupo também E a gente começa a participar desses grupos musicais E começa a evoluir musicalmente, conhecer grupos da cultura popular E foi nisso que a gente se reuniu e começou a tocar junto A escolha do gênero foi justamente devido a sanfona Carregar essa ideia de sanfona só toca forró, baian, xota A gente sabe que não é tanto assim Mas a gente teve essa perspectiva, né? E como a gente é do Nordeste A gente escolheu como o gênero principal Pra gente seguir a carreira Canguleiros foi um termo utilizado antes Pra denominar o pessoal que morava naquela comunidade Que é Ribeira, Rocas E, por outro lado, quem morava assim Cidade Alta era chamado Sharias, né? Então a gente puxou pro grupo o termo em si Canguleiros E não só por isso, né? Porque o Kekê tem na família dele algumas pessoas Que já carregam o nome Canguleiros Meu avô tem um apelido chamado Cangulinho E meu pai é Cangulo Aí por isso que também o nome, né? A gente já vinha de outros grupos Principalmente da cultura popular Como o Pastoril A gente tocou com o Pastoril Tocou com o Boi Boi Calembo do Tadinho Lá de São Gonçalo Além do São João, né? Que a gente A gente sempre procurou participar A gente, tanto com essa formação aqui A gente já tocou no Carnaval Também Com uma pegada diferente O Carnaval Com essa regionalização, né? Dos instrumentos do Nordeste Ou melhor falando do forró Do baião E do Natal também, né? Sou canguleiro Sou cantador E se eu cheguei Aqui foi o Senhor Que me ajudou Tchau, tchau! 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 Obrigado.